Música Ei amigos da Rede BDA, estamos aqui no Grajau Rap City, Zona Sul, crioulo doido, tá ligado? Aqui o bagulho é sincero, família, que lugar abençoado, mano! Muito foda, a energia da galera, receptividade, mano, tô muito bem aqui, tá ligado? Fui muito bem recebido, parabéns pela organização, e aí rapaziada, vou fazer um vlog pesado pra vocês aqui hoje, certo? Espero que vocês gostem, chama, chama! E aí famílias! Oh, máximo respeito, primeira vez que eu fiz aqui na quebrada de vocês, mano, hip hop sobrevive, não é chuva que vai atrapalhar, resistência, oh, uma salva de palmas pra essa organização aqui, velho, de verdade! Sistema do PC, a poesia é bela, tipo o Windows, ele tá fugindo pela janela! Aê, essa aqui é a levanda, PC, a base, maneira de coragem é desequitada! Aê, essa aqui é a levanda, kunnen? Se quiser vir no bate-cabeça, é com nós, mano. Roda de novo aqui, eu a selva resurgir. Na figura do Flamengo, o maluco no estado frenesi. Quem pensou que eu sucumbi, deixou seu erro em si. Porque o céu é fato e festa quando o inverno me aplaudir. Muito barulho! Salve familiar, estamos aqui no Grajão Hap City, movimento pesado de hip hop. E tem uma rodinha do Trens ali, vamos ali furitar com a galera. Chega, chega. Chega, chega. Chega, chega. Chega, 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 chega. Oh, oh... E está do meu pé! salve familiar vocês viram que entretenimento a gente faz em qualquer lugar em 2020 o futuro prevê que vai ter batalha de trens mano os caras vai ter que rimar no trens velho só speedflop tá ligado mano com drops saca é nóis